Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo muito, muito bom Que vocês vão gostar, enfim Antes de eu explicar alguma coisa Eu vou começar por pedir desculpas pelas minhas ausências constantes Estão muito estudadas, já estão a ouvir os termos Constantes O motivo oficial é porque eu estava sem espaço no meu automóvel Mas eu fiz aí umas macumbas, passei umas cenas por PC Enfim, e agora acho que eu tenho espaço Por isso, eu vou filmar para vocês Hoje é dia 8 ou 9 Olha, tá vendo que as crianças já estão velhas? Olha, e fica, sai assim, dá puto raiva Enfim E hoje é dia 8 ou 9 de fevereiro E hoje é sexta Manhã E eu vou aqui em Portugal Não me lembro dos feriados em Angola, não sei Mas vamos ficar de férias Segunda, terça e quartas Eu vou para a escola quinta e sexta Mas segunda tem uma atividade Que eu vou para... não é bem para a escola Eu vou fazer um trabalho de grupo Mas enfim, depois eu mostro para vocês Hoje, sexta-feira Eu poderia ir a mil festas Mas tenho teste Na quinta-feira que vem Vai ser a primeira quinta-feira Depois do carnaval Tenho teste E além de ter teste Estou convidada para o aniversário para sábado Que é amanhã E hoje, um aniversário Mas eu juro-vos que eu não estou na vibe de ir para festas Não estou para a vibe de ir para festas Sem cada manhã eu não vou com certeza Porque eu vou estar bem cansada Sábados normalmente são dias tipo de geral na casa Eu fico cansada Além disso, tive boas testas essas semanas E estou a me sentir cansada psicologicamente Percebem? Então não vou O de hoje Não vou porque me convidaram Tipo há uns três dias Ou dois Já, perdão Acho que me convidaram na terça Então eu não vou por causa disso Enfim Mas... Se eu fosse passar aniversário Eu iria com a Luana Ia dormir na casa da Luana E... enfim Já agora Vamos analisando o vídeo Deixando o like Se inscrevendo aqui no canal Seguindo todas as minhas redes sociais Que aparecem aqui em cima Nesse caso o meu Insta E o meu TikTok Hoje eu vou tentar filmar mais com as minhas colegas Tipo filmar mesmo Tipo para elas aparecerem aqui Sem confusões Para vocês verem um bocado Vou filmar um bocado na minha escola E... whatever Enfim Outra coisa Sigam nas minhas redes sociais Aqui temos... Aqui O Youtube É a rede social que eu tenho mais Mais seguidores Ou mais inscritos Aqui eu tenho 4 mil Eu não acredito que eu tenho 4 mil inscritos Você seria uma maluca Nesta? Oh my god Ok, sigam mesmo E... Então acompanhem Nas nossas redes sociais Tipo no Insta Está aparecendo aqui E no meu TikTok Também vai aparecer por aí Enfim Sigam... Que lá eu posto mais Cenas e não sei o que Não sei o que Deixem nos comentários Ideias de vídeos Que vocês querem ver aqui no canal E é isso Prontos Agora eu vou comer Eu vou desligar Sei lá Ok Né? Já fiz a intro bonita Agora eu vou comer E para hoje O meu pequeno almoço de hoje Mano Olha o tanto de fruto Eu tenho que organizar aqui Enfim Para hoje O meu pequeno almoço É Leite conservada Acho que coloquei pouca cevada Não Não Leite conservada Que é tipo café Não sei se Para quem não sabe Cevada é tipo um café Mas Menos forte Já E depois Temos aqui água Porque eu bebo um copo de água Depois bebei uma chave nada de leite Que não consigo E tosta Enfim Agora eu vou comer Ai Está tudo coiso Agora eu vou comer E depois eu venho Para falar com vocês E se vocês não deixarem nos comentários Os vídeos que vocês querem ver aqui Eu não vou saber Que vocês querem Esses vídeos aqui Então não gravo Por isso deixem os comentários Os comentários não estão ainda feitos Comentem Desculpa É sobre isso Foi passar o perfume E o perfume que eu estou a usar É um da Zara Depois mostro Como pedi na sessão infantil E tal Fica assim Pronto Isso Vou escolher agora o casaco Que eu vou utilizar E já vou sair de casa Não vou filmar no autocarro Essas cenas todas Porque Fica uma confusão E eu não consigo filmar Então É sobre isso Já vou me perdoar Vou entrar aqui nesse banheiro Para fazer um close bonitinho Estou a gravar um vlog Estou a gravar um vlog Biso aí Mostra os seus olhos Oi Então pessoal Agora estou na escola Estou a fazer vlog Olá O vídeo tem que ser assim Claro A Maria vai dar Estou na aula agora Estou para estudar Sou eu Cheguei agora Cheguei agora Cheguei agora Da escola E Tomei banho Um doixo Cheguei Cheguei agora Da escola Tomei banho Pronto Cheguei a pouco Da escola Girls Agora Girls não Pessoal Agora eu vou dormir Um bocado Estou cheia de sono Vou tirar essa mantinha Que ela é bem quente E é isso Quente Está escuro Calma São 16 E eu acabei de acordar Nossa Mano dormi demais Enfim Deixe-me levantar Eu vou sair rápido Um minuto Nem vou demorar Nada E pronto Já volto Então Este é um look Chinelos Meia Claro Uma meia Debaixadora Dois meias Isto aqui Embaixo então Coisa e casaco Isto é Estou Isto é Um bocado Milho Ah Esqueci de vos dizer Lembra-se da festa Que eu vos falei Que eu não vou Porque eu não queria Continua a não querer Festa é as 21 Mas A Luana Está me fazendo a cabeça Então galera Hum O que Não sei o que eu quero falar Não vou à festa Quer dizer Não fui Já não vi tal Não fui Prefiri mesmo não ir Não me perguntem Muitos porquês Muitos porquês Muitos porquês É isso Pronto Vamos estar com vocês Hoje Amanhã Não sei Quero fazer um vídeo Sozinha Mas não sei O que gravar Tenho uma ideia Mas não sei I don't know guys Eu sou O verdadeiro exemplo De cuidar Com as pessoas Que você chega Eu sou bem aleatória Vocês preferem Me ver Porque isso Com mais preto Ou assim Tipo Assim com essas mechas Oh my god Essas mechas São meninas Eu faço assim E depois mando assim E depois fica assim É isso Eu ainda tô com a mesma roupa Tô com a mesma roupa Vou tomar banho Vou daqui a pouco Comi papadum Ah fiz papadum Mas ela não correu bem E agora vou Sair com o meu pai Vou ao Supermercado Ou ao Intermaché E Fui morar pra vocês Olhem só Pessoal Ai 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 Ei Senhores Agora estão aí Deitado o lixo Olhem só Lixo bem ali O meu pai tá vindo Buscar de carro Quer dizer Enquanto eu levo o lixo Não pode me encontrar Aqui no lixo Eu assisti A esteve palestra Com o dono Do Dono não Sei lá Não sei por que Da cheira Cheira trata de água Lixo Sei lá Aqui E Eu aprendi que Não podemos deixar lixo Na rua Senhora E aí Pessoal Agora vou Levar o lixo O lixo O lixo aqui é assim Olha Papel, cartão Vidro e plástico Que a gente tá chovendo E eu vou correndo Tá chovendo Tá chovendo Tchururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Isso aqui é torta O que eu gosto mesmo é isso Bolo de brigadeiro Nossa senhora Aqui Pão de ló não Pão de ló não gostei Tem aqui esse bolo Gente, olha com cada bolo E aí pessoal Aqui fica assim Aqui vendem Isso é o que? Tem azeitonas naturais Essa água parece que está podrendo É mesmo tipo natural Tem azeitonas Tem azeitonas mais duras Isso aqui não é seu nome Vocês sabem de ganhar E custa Eu não sei Isso chama-se tremoço Eu li ali E custa, não sei Os tremoços O quilo Sei lá se é o quilo Custa isso Convertam Pessoa, conversam Eu não sei Converter Azeitonas Custa isso Porque são naturais São mais caras Provavelmente, né? Tipo Enfim Tem uns bolinhos aqui Tem umas chenas O pão do dia acabou O pão é bom e barato O pão é barato Pessoa, olhem É 12 cêntimos 12 cêntimos O pão integral e o pão negativo Bem baratinho mesmo Pronto, enfim Tem aqui essas coisas Acho que eu também gosto bastante Não gosto disso Gosto disso também não O que eu gosto é um Pisa Noz Pisa E que sabor Aqui tem essas coisas E enfim Pessoa, aqui não tem Brinjelo Não, não é brinjelo É uma coisa que metem No calhulu Nós usamos Espinafre Acho que é isso Espinafre Eu acertei É isso Nós usamos isso Para fazer calhulu Aqui temos o chouriço Aqui temos chouriços Pessoal Vocês sabem Que em Portugal Tem muito chouriços caseiros E essas coisas Chouriços Funcionais Gelado Eu como gelado no inverno Acho que eu vou comprar Esse gelado de bombilha Acho que eu vou comprar Gelado de bombilha Vê ao supermercado Com os pais É melhor do que com as mães Quem confirma Respira É isso pessoal Vê ao supermercado Com os pais Cuidar mais do que com as mães Porque eles só falam Tirem Não é isso Quem concorda Respira Quem não concorda Pisca Desapanhei Está aqui as pizzas Calma Já mostro Estas são as pizzas Olhem os precios Peperoni Não gosto Sabiam Tipo gosto Mas tipo Gosto desse Aqui pessoal Estes são os preços Dos sumos Que as pessoas Estão sempre a falar Sumos em Portugal São baratos O compal Pessoal Custa 0.79 Cêntimos 79 cêntimos 0.79 Enfim Estes são os preços Olha Isso tudo Não sei se é tudo Por Esse é o preço Preços Dos berçários Dos compais Que dizem ser baratos Maçã Beterraba Não sei Nunca bebe esses sumos O famoso Kinder Bueno Pessoal Estes são os preços Do Kinder Bueno Isso aqui Convertendo São quase 3 mil Quanto Já Já está carinho Vou tirar Estas bombas Estas bombas Estão ótimas Não vou pensar Não vou tirar Estas São boas Estão finas Não me estirei Por isso Eu também não vi Só tirei Pessoal São os preços Vou tirar esta Que eu amo Vou tirar esta Boa Mas só que é Sá tipo Minha viola Não sei pessoal Curaça de chocolate Vou tirar por favor Pessoal Tem queixo Abrimento E é isso Já está acabando A fechar Já acabou Deu certo A olho Nunca fui triste Está bem O meu pai ficou Meu Deus Já pessoal Isso aí Olha Nunca fui triste Está bem Queria Só ir na festa Para comer Não é nada Já que vou Já comi Vocês acreditam Que desde a hora Que eu cheguei em casa Eu fiquei aqui embaixo A comer e a falar Do telemóvel Não fiz nada Absolutamente nada Já Bom dia pessoal Hoje é sábado Acho que é dia 10 E eu não filmei ontem Não dei continuidade No meu vlog Do dia de sexta-feira Porque Eu fiquei a falar Do telemóvel Com as minhas primas Fiquei a falar Do telefone Com as minhas primas E depois com o Luan E Acabei por Acabei de falar Com eles muito tarde Pois Não jantei ontem Não jantei E aquele pão Que vocês viram Como é Que ela No Intermaché Foi o único Acabei de falar As dentes E Lavei a cara Eu não lavo a cara Com sabonete Não lavo com nada Agora Só lavo Com água O meu sabonete De glicerina Terminal Tem que comprar Porque é bem bom Comprei esse creme Esse creme aqui Quer dizer Minha mãe me comprou Quer dizer Minha mãe usa esse creme E ela me comprou Para eu testar Na minha pele Ela já usa A bué Desde o verão E faz muito bem Na pele dela Então Eu vou experimentar Eu amei Mas não sei esquecer Que tem um cheiro Bué bom Tipo Bué Ai Deixa Já vou entrar aqui E ela tem um cheiro Bué bom E É este creme aqui Se vocês quiserem Façam print Ninas E ninos Tem que tratar das unhas Eu sei É Eu gosto Bué de poupar cremes De rosto Por isso Eu vou tirar Esse daqui Da tampa E Este aqui também Um carinho Passar rinho Não precisa pôr muito Eu nem vou sair Do cara Quer dizer Tomei banho Já ontem Hoje eu passo a dia de pijama Está frio Já ri que está chover E acabei de acordar agora Treze horas Vou mostrar para vocês No meu pequeno almoço E depois Edito esse vídeo Para sair hoje Sábado Bem bom É isso Agora eu vou comer E antes